Nós estamos hoje participando de um momento histórico aqui em São Lourenço. Vocês se lembram como era essa rua, algum tempo atrás? Rua Benedito Delfino Pinto, aqui no bairro do Girasol. O Felipe, juntamente com os vereadores e o vice-prefeito Fukuda, foram até o nosso gabinete fazer uma solicitação. O pedido era de meio milhão para a pavimentação dessa via principal do bairro dos Girasol. E olha gente, hoje nós estamos vindo aqui conferir a obra. E entregar para vocês. Foi uma participação de todos, não foi isso Polaco? Sim deputado, e mais uma vez nosso muito obrigado por tudo que você está fazendo com o nosso município. E lembrando que a partir de janeiro, deputado, estaremos lá batendo no seu gabinete para nós continuarmos esse asfalto aqui no bairro da Giração até o final. Nós tínhamos um grande problema aqui nas épocas de chuva. O transporte escolar não conseguia vir buscar as crianças para levá-las até as escolas. Nós já temos um grande desafio à frente depois da pandemia e não podemos deixar essas crianças não irem até a escola por não conseguirem ir e vir do seu bairro até a escola que estudam. Era muito complicado para os moradores poder chegar até o centro de São Lourenço. Mas graças à emenda da deputada Annalise Fernandes, isso hoje está sendo melhorado e muito temos a agradecer à deputada por isso, por essa emenda, por essa parceria. É uma demanda que muito nos trazia problemas, incomodando até a circulação de veículos da nossa BR. Graças à emenda da deputada, o esforço do nosso prefeito, do nosso vice, é a união dos nossos vereadores aqui, Polaco, Zelão, Ethel, Wagner, nosso presidente da Câmara que não pôde estar preso aqui por causa de outro compromisso, o Gerson da Bota. E essa união, esse esforço, através das emendas da deputada que já vem trabalhando há anos por esse município, nós conseguimos mais essa conquista. Agradecer imensamente à minha deputada estadual, Annalise Fernandes, por esse asfalto, essa melhoria ao bairro do Girassol. Tenho certeza que vai vir muitas coisas aí pela frente ainda, vai nos ajudar a acabar esse trecho. E a partir de semana que vem, né, prefeito, está aí a promessa feita de subir a iluminação pública. E é isso aí, o trabalho não para. É isso aí, vereador Wagner. E lembrando ainda que o nosso querido vereador Gerson da Bota não pôde estar presente, mas também trouxe e ajudou no pedido junto ao governo do estado para que isso pudesse acontecer aqui no bairro do Girassol. Deputada, eu só tenho que agradecer, não só por essa emenda, por tudo que tem feito pela nossa cidade. Não só hoje, mas como sempre, né, há muitos anos a deputada acompanha, tem um carinho muito especial pela nossa cidade. Agradecer novamente a deputada que sempre está acompanhando de perto a nossa cidade, as nossas dificuldades e vem nos ajudando sempre junto com o governo do estado. Agradecer a todos os vereadores junto com o prefeito, que não mede sorte para atender a demanda da nossa cidade. Muito obrigado a todos e o trabalho não para. Isso aí, gente. Tanto a Câmara de Vereadores como o prefeito Felipe e o vice Focuda podem sempre contar com a minha ajuda, com a minha colaboração, porque eu represento essa cidade com muito respeito e carinho na Assembleia Legislativa. Contem conosco!